Deputado 5ª Legislatura de Rússia Plenária Extraordinária, Nebehalauia 5ª, aprovou na pedido de Rússia Presidente da República, que autoriza a extensão do Estado em emergência, que prevê a transmissão do Covid-19. Deputada CNRT Carmelita Muniz, que o governo ato fulano em, que o governo ato está em parlamento, que o autoriza a autorização, mas que implementa a lei de proteção civil, que resolução do governo. Obrigado, Presidente da República, que promulga a lei de proteção civil, que responde à pandemia do Covid-19. E a situação que declara no Estado alerta, situação de contingência e situação de calamidade. Estabele Caric, fulano em, governo Lali Kamainat, autorização Rússia. Deputado 5ª, que se decidiu que o governo ato fulano em, governo Lali Kamainat, que prestar a resolução do Conselho da Guiné, que resolução do Conselho da União Europeia, que também ato fulano a resolver a pandemia do Covid-19. Além de Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, garante o extensão para a la UALUNIA-NE, Timor-Leste, pelo seguro na FATIN. Então, no máximo, a transmissão do Covid-19 e a itinerária.